Olá, meus amores! Olha a tia Carla aqui com mais uma aula bem legal para vocês na TV Educa e Pojuca. E como a gente vem falando da volta às aulas e como vai ser esse retorno, vai ser muito bom, só devemos nos proteger e cumprir as novas regras para a gente conviver no ambiente da escola. Alguns vão ter aulas remotas ainda e a gente tem que ir se adaptando aos novos tempos. E para a aula de hoje, a tia trouxe primeiro uma historinha bem legal que se chama A Grande Notícia da autora Jane Prado. E a tia quer que vocês prestem bastante atenção nessa historinha porque ela é muito legal. E começa assim João estava brincando no quintal quando a sua mãe trouxe uma grande notícia. Ela disse As aulas vão começar em breve. João se sentiu tão feliz. Já era hora. Ele estava com muitas saudades da escola. Sua irmã Maria também ficou muito feliz com a notícia. Para eles, aprender era sempre uma delícia. Uma dúvida surgiu. De repente, lá na sala de estar, e João se perguntou Em qual sala irei estudar? E continuou. As minhas aulas serão virtuais ou presenciais? Bom, de qualquer forma, algo me diz que serão muito legais. Será que terei um professor ou uma professora? Será que vou aprender muitas coisas boas? Aprender é tão divertido. Ah, os professores são meus heróis e grandes amigos. Lá na cozinha, João se lembrou dos amigos e da hora do recreio. Era uma hora tão boa e cheia de brincadeiras. Como é bom ter amigos, pensou João cheio de sorrisos. Ao lavar as suas mãos no banheiro, João pensou num vírus malvadão. É preciso me cuidar. Lavar as mãos, usar a máscara e passar álcool em gel. Um dia esse vírus vai acabar. Mas antes, eu preciso colaborar. João escutou um barulho perto da janela, do lado de fora. Era o coelho Zezé que vivia lá na sua escola. João sentiu felicidade e esperança. Acenou para o coelhinho e disse, Zezé, você é minha doce lembrança. João voltou para o seu quarto, todo empolgado. Mas era hora de descansar, pois logo as aulas iriam voltar. A grande notícia deu ao dia um toque especial. Que tudo volte ao normal. Gostaram, meus amores, da historinha? A grande notícia é sempre bom estar de volta às aulas. É sempre bom estar de volta à nossa escola. Rever os nossos coleguinhas. Descobrir quem vai ser o nosso professor ou nossa professora. Brincar, cantar, estudar. É sempre muito legal. Principalmente quando estamos perto de pessoas que a gente gosta muito na nossa escola. Independente de ser remota, como a gente viu, de ser presencial, é sempre bom estar na escola. É sempre uma grande notícia, como disse a historinha. E para hoje, a tia trouxe uma brincadeira muito legal. Não sei se vocês conhecem, mas é uma brincadeira da infância da tia Carla. Que se chama, ó, meu mestre mandou. Né, isso a gente, ó, fala umas palavrinhas. E dentro da latinha vão ter alguns comandos. Que a tia vai pedir para que vocês repitam aí na casinha de vocês, tá certo? A tia tira o comando, mostra como é. E vocês vão fazendo aí na casinha de vocês. Mas primeiro, na infância era assim, ó. O meu mestre mandou. Que a gente começava assim. Boca de forno. Aí os outros repetiam. Forno. Virando bolo. Bolo. Abacaxi. Xiii. Quando eu mandar, vou. E se não for, a gente paga uma prenda, tá certo? E vamos ver o que o meu mestre mandou fazer primeiro. Vamos lá. O meu mestre mandou colocar a mão na cabeça. Olha só. Colocar a mão na cabeça. Vamos ver mais o que o mestre mandou fazer. sentar com as pernas cruzadinhas. Senta aí, ó. No sofá ou na cadeira de vocês ou no chão com as perninhas dobradinhas, ó. Cruzadinhas. Vamos ver mais o que o mestre mandou fazer. Imitar uma bailarina. Olha só. Dá uma rodadinha na pontinha do pé, ó. E imita uma bailarina. Vamos ver mais o que o mestre mandou fazer. Ó. Sentar. Senta aí agora no sofá, na cadeira. Deixa eu ver mais o que o mestre mandou fazer. Colocar as mãos na bochecha. Coloca aí, ó. As duas mãozinhas, ó. Na bochechinha. Vamos ver mais o que o mestre mandou fazer, ó. Fazer uma careta. E aí, quem faz uma careta? Hum, vamos ver mais, ó. Meu mestre mandou pular bem alto. Aí, ó. Dá um pulo bem alto pra movimentar o corpo. E agora o mestre mandou, ó, balançar as mãozinhas. Balança, balança, ó. Pra movimentar o corpinho. E vamos ver mais o que o mestre mandou fazer. Mandou cruzar os braços, ó. Cruza aí os bracinhos na casinha. Muito bem. Vamos ver mais outro comando do mestre. Colocar a mão na pontinha do nariz. Coloca aí, ó. A mãozinha na pontinha do nariz. Vamos ver mais um comando. Cumprimento com o cotovelo. Vai lá na mamãe, no papai, no irmãozinho. E faz aquele cumprimento, ó. Com o cotovelo. Que é o nosso cumprimento do nosso novo normal. Deixa eu ver mais um comando, ó. Meu mestre mandou dançar. Coloca aí uma musiquinha, ó. Bem legal pra gente, ó. Dançar. Deixa eu ver se tem mais comando aqui dentro. Imitar alguém chorando. Dá uma choradinha. Agora, mandou cantar uma música. Que musiquinha a gente canta? Vamos lá. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. Não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Vamos ver mais um comando. Pular num pé só, ó. Com um pezinho só. Dá alguns pulinhos pra movimentar o corpinho. E agora mais um comando na nossa brincadeira, ó. Colocar a mão no queixinho. Coloca, ó. A mãozinha aqui no queixinho. Que legal. E agora, mais um comando. Colocar a mão na barriguinha, ó. Coloca aí a mão na barriguinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. O meu mestre mandou. Faz aí na casinha de vocês. Com a família, com os coleguinhas, com os primos, com os irmãos, com a mamãe, com o papai. Podem criar mais alguns comandos aí na casa de vocês. Não apenas esse que a tia Carla mostrou. Vocês podem criar outros bem legais, né? Porque vocês vão estar aí na casinha de vocês. Podem repetir o que a tia mostrou pra vocês. E fazer outros comandos bem legais também. A tia Carla espera que vocês tenham gostado da historinha de hoje, né? A grande notícia que foi a volta às aulas. E também da brincadeira de hoje, que foi meu mestre mandou. Ok, meus amores? Beijos da tia Carla. E até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.